Eu vi a mata se abrir, eu vi a poeira levantar Eu vi o caboclo boiadeiro caminhando no cerrado de Oxalá Eu vi a mata se abrir, eu vi a poeira levantar Eu vi o caboclo boiadeiro caminhando no cerrado de Oxalá Seu boiadeiro, pra onde vai com a boiada? Seu boiadeiro, pra que serve esse seu laço? Com minha boiada no terreiro vou trabalhar E esse laço vai lhe ajudar Com minha boiada no terreiro vou trabalhar E esse laço vai lhe ajudar Eu vi a mata se abrir, eu vi a poeira levantar Eu vi o caboclo boiadeiro caminhando no cerrado de Oxalá Olha meu filho, preste muita atenção no pedido que você vai me fazer Pois seu trabalho na fé de pai Oxalá E a demanda boiadeiro vai quebrar Pois seu trabalho na fé de pai Oxalá E a demanda boiadeiro vai quebrar Eu vi a mata se abrir, eu vi a poeira levantar Eu vi o caboclo boiadeiro caminhando no cerrado de Oxalá Seu boiadeiro, pra onde vai com a boiada? Seu boiadeiro, pra que serve esse seu laço? Com minha boiada no terreiro vou trabalhar E esse laço vai lhe ajudar Com minha boiada no terreiro vou trabalhar E esse laço vai lhe ajudar Eu vi a mata se abrir, eu vi a poeira levantar Eu vi o caboclo boiadeiro caminhando no cerrado de Oxalá Olha meu filho, preste muita atenção no pedido que você vai me fazer Pois seu trabalho na fé de pai Oxalá E a demanda boiadeiro vai quebrar Pois seu trabalho na fé de pai Oxalá E a demanda boiadeiro vai quebrar Eu vi a mata se abrir, eu vi a poeira levantar Eu vi o caboclo boiadeiro caminhando no cerrado de Oxalá Seu boiadeiro no terreiro trabalhou Seu boiadeiro a sua hora já chegou Na nossa casa leve a nossa oração Pro seu cerrado leve a nossa gratidão Na nossa casa leve a nossa oração Pro seu cerrado leve a nossa gratidão Pro seu cerrado leve a nossa oração 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 Obrigado.